A MGM 353, ela tá parcialmente interditada, bem ali no trecho, em Coronel Pacheco. E quem vai contar tudo isso pra gente agora é a Gisele Clara. Bom dia, Gisele. O que aconteceu ali na rodovia? Bom dia, Alessandro. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A ideia é chamar a atenção dos motoristas que vão pegar a MG 353, que fica, que liga a juiz de fora a Coronel Pacheco. Uma barreira caiu na estrada. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, essa terra, ela tá ocupando a pista que dá o sentido Coronel Pacheco, juiz de fora. Então é preciso ter muita atenção porque a terra ocupou mais da metade da pista que faz o sentido juiz de fora e o trânsito está fluindo sem interdições na pista contrária. Então tá mão em contramão na pista que é sentido Coronel Pacheco. Então tem que ter muita atenção porque nesse local aí, que é a altura do quilômetro 60, é um lugar que saiu da curva e você já chega nessa barreira. Então é preciso ter muita atenção e cuidado na hora de passar por esse local. Com certeza, né? Se você vira da curva, já se depara ali com a barreira, às vezes a pessoa tá numa alta velocidade, pode não dar tempo de frear, fazer o desvio necessário aí, porque você viu o trânsito nesse trecho. Tá concentrado por conta da queda da barreira apenas em uma faixa. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, Alessandro, eles já pediram pro DR retirar essa terra, eles estão esperando chegar a equipe lá e o trecho está sinalizado, então é só ter atenção mesmo. Sim, por conta, né? O trecho está sinalizado, mas por conta da localização. Fica depois de uma curva, é claro. Tem que ter atenção redobrada. Obrigado, Gisele Clara.